Cerca de 10 mil pessoas participam das atividades do Fórum Mundial de Direitos Humanos, que é realizado em Brasília. O tema desta quarta-feira foi a participação social e a redução das desigualdades. A ideia do encontro é discutir os avanços e desafios na área dos direitos humanos em todo o mundo. Entre os temas em debate estão o respeito às diferenças, participação social e a redução das desigualdades. A universitária Ludmila veio do Rio de Janeiro para participar do Fórum. Ela é ativista estudantil e espera que o Fórum seja um local para discutir temas ligados à juventude. É muito importante que a gente discuta e que a gente faça um debate sobre o protagonismo dos jovens, sobre a participação dos jovens nos espaços como esse, que é o Fórum Mundial de Direitos Humanos. Roney faz parte do Movimento Nacional dos Catadores e quer debater no Fórum formas de inclusão dessa população, já que a lei prevê o fim dos lixões até 2014. Para nós, catadores, é extremamente importante trazer a discussão de como vai se dar a inclusão dos catadores após o encerramento dos lixões até 2014. Cerca de 10 mil pessoas participam das atividades do Fórum Mundial de Direitos Humanos, que é realizado aqui em Brasília. O encontro reúne representantes de 80 países e marca os 65 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento, adotado pela Organização das Nações Unidas, defende a igualdade e a dignidade das pessoas e reconhece que todo cidadão deve ter os direitos humanos respeitados. Nós estamos sistematizando todos esses debates. Isso vai orientar, inclusive, as várias pastas do governo Dilma, no sentido de construir políticas públicas para atender essa demanda da sociedade civil.